O protocolo KT desimitifica muita coisa e ele também acaba com um estigma. Principalmente que são apegos online, no Instagram, em qualquer rede social. De sempre colocar na cabeça das pessoas que tem um tipo de comida ruim, tem um tipo de comida boa. O protocolo mostra exatamente isso, que você não precisa disso, você não precisa de neura. Você pode ter sua vida social. Quando eu falo de vida social, é que você pode beber mesmo. Você pode tomar sua cerveja, tomar seu vinho e ter resultados. De vez em quando, para a feira, comer um pastel com caldo de cana, comer um cachorrinho, comer um hambúrguer ali. Isso é muito pouco. Imagina, pega você 20 dias. De 20 dias, você vai fazer 16 dias completamente corretos. E nesses outros 4 dias, aqui a Lise vai comer um hambúrguer, vai comer uma pizza, vai comer um bolo. Pela base, o que você acha? Você vai estar fazendo completamente 80% certo e 20% vai estar saindo aqui e ali. Vai prejudicar seus resultados com 80%? Não. Isso é super importante. Você poder fazer o melhor possível. É isso que a gente ensina aqui no programa.